Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceram denso Era mais um, só que num relance Seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse X e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando flu Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema Me diz milínguindo toda o som do blu Não, 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 não! Eu canto!